Entrou aqui no vídeo na busca do Delta atualizado, acabei de pegar minha Q aqui, vou tá executando o script de Blocks Fruits funcionando na versão 615, então é só você tá baixando aqui na descrição, ele tá farmando o level, tá bem atualizadinho aqui, a versão 614 também tá funcionando, então se você quiser pegar lá ela, tanto faz tá, as duas estão funcionando, mas quando a 614 parar de funcionar, você vê e usa a 615 aqui, que ela tá mais atualizada, beleza? Olha aí, funcionando alto farm level, vou tá instando vocês a baixarem, e é só clicar aqui no link da descrição que vocês vão cair nesse site aqui ó, bom, clicou aqui no link, vai cair nesse site tá, se você não quiser o Delta também, amanhã eu vou tá postando o Fluxo 615 atualizado, a versão 614 tá funcionando, beleza? Clicou no site mano, fecha qualquer anúncio que abrir, e vocês vão descer tudo até lá embaixo, até abrir aqui ó, download, clicou nele, ele vai te mandar pro segundo site, vão descer tudo novamente, até lá embaixo, bem rapidinho, clicou em download de novo, vão descer tudo, só esperar o site carregar aqui Carregou o site mano, fecha os anúncios aqui, e vamos descer tudo, que ele já vai te mandar aqui pro download, é só a gente tá baixando e usando, beleza? Clicou aqui, ele vai mandar pro site lá de download, caiu aqui no fast upload, de fast não tem nada mano, é só a gente tá clicando aqui em download, que ele vai baixar a versão do Delta tá, se abrir o anúncio mano, é só você voltar lá pra página Começou a baixar aqui o Delta, esse fast upload é um pouquinho lento tá bom, então vocês tem que ter noção disso, que realmente vai demorar um bocadinho até começar a baixar o Delta aqui na versão final, beleza? Então fiquem de olho, caso ele dê algum erro, é só você reiniciar o download tá, quando ele terminar de baixar, só a gente tá abrindo ele, terminou de baixar e é óbvio que você vai desinstalar qualquer Roblox que você já tinha instalado aí no seu né, senão vai dar erro aqui seu inteligente Vamos abrir ele, instalar, abrir, entrou aqui na parte de login e registro, eu recomendo você criar uma conta secundária pra poder usar script tá, logo aí e entra num jogo Tô entrando aqui no Blox Fruits, não sei se ele vai me pedir a Kay, porque eu já tinha pegado anteriormente né, bom entrando aqui no jogo, vamos ver se ele vai pedir a Kay pra mim Ô maravilha, não pediu a Kay, mas o esquema é como? Você copiar a Kay mano, quando ele pedir pra você fazer aqueles anúncios, você clica no anúncio, vai pra outra página e espera até ele completar, beleza? É muito simples, vou tá executando um script aqui, o Vector Hub, se vocês quiserem script de Blox Fruits, passem aí no meu canal secundário, o Poison Blox vai tá aqui na descrição Que lá eu posto só script de Blox Fruits atualizados, beleza? Então parte lá papai Ó aí, alto farm levelzinho padrão, esse daqui não é tão bom, mas ele não tem Kay, e os que eu posto lá no canal mano, são uma maravilhazinha, sem Kay também hein É isso então, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui